Pelo pingar desse balde, a gente percebe o quanto tem de água lá em cima, até porque choveu há dois dias aqui. Essa água está caindo da calha e está servindo para proliferar mosquitos, ela está caindo aqui dessa calha aqui em cima, vamos ver se dá pra ver. Essa é a água da chuva que vai caindo aos furos do chão. Alguém colocou dois baldes, observe que já está cheio. Isso é pingando no teto da calha, porque o teto não existe, só as calhas, só a estrutura principal. Está indo ali também. Isso significa que tudo isso aqui em cima está cheio de água. E ainda se fala que se combate. Então, vamos lá. Uma larva, que deve ser da dengue, chikungunya, essas coisas. A outra está onde? Uma larva, que deve ser da dengue. Se mexendo bastante. Uma larva. Uma larva. Boa tarde, Gama. Estou aqui em cima do esqueleto do posto 8, antigo posto 8 de saúde. vou mostrar para vocês aqui como é que tá a coisa aqui tá feia tá cheia de água aqui em cima essa parte aqui em cima aqui do esqueleto são várias poças de água onde o mosquito da dengue pode se reproduzir fácil fácil ok estamos aí com essa preocupação aí E 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 aí Tchau, tchau. 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 Tchau.